Esse é o DJ que é o brabo, é o brabo da puta Tô no chão, fico de quarto, vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando, vou sentando e rebolando Vou chegar, vou sentar e rebolando Vou sentar e rebolando, vou sentando e rebolando Demais três! Demais três! Demais três! Lá, 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 Lá 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 L Mais tem Vão no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Mais tem Me dá prazer Nessa hora Me dá prazer Nessa hora Eu me dá prazer Se eu for o que você percebeu Bate no prato Só parazer para a cabeça Mas como eu ainda gosto Agora quero você Só com a mão minha chata Bota que bota Bota que bota Demonstrate! 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 Demonstrate!